Música A cara da derrota Oi amor Joga esse bafinho pra cá Cara, acordando agora Tem um evento muito doido aqui né O colchão Ele murcha O colchão murcha A gente encheu ontem a noite Ontem a noite não, ontem a tarde A tarde, tô doido Aí você Deita onde dormir que fica de boa né Aí a noite ele vai dando murchada Aí você mexe aqui assim ó Tipo que o O quadro encosta No chão E aí ele vai dando emborcada Você vira aqui assim Ela vira e dá uma mexida em amor Aí a gente também dá uma mexida Mas faz parte Vamos ver como é que tá o B ali Ele deu uma bela roncada a noite Tadinho Cara, ele dá uma roncadinha Tipo um mini caminhãozinho Mas tá bom Bom dia Começando mais um dia De alegria Tá escuro ainda Isso não é bom dia Não tá escuro não Tá Tá zero Tá bom Ô maluco É um sapo que tem ali Não É um sapo Você é um sapo Você é um sapo Não O sapo dormiu dentro da barraca Gente Olha aqui Fala oi É uma gaticha Oi Seu pai tem boi? Sim Oi Não dá conta Como é que tá lá fora Olha lá Levanta lá Levanta E vê como é que tá lá fora Vai lá Trouxa Bom, acordando cedinho aqui No camping E fazendo Preparação do café da manhã Né Bom, tudo muito simples E muito bom É Uma coisa muito prática A gente traz É essa Os fogãozinhos Pra quem não conhece Os fogãozinhos a gás Com uma Um fogareira aqui em cima Bem prático Quando você tiver E pra fazer um cafezinho Essa é a cafeteria italiana Pra quem de repente Nunca viu como é que funciona A cafeteria italiana Pra você viajar Ou até mesmo em casa Vou mostrar como é que funciona Bom, olha Tem um recipiente aqui embaixo Você Tem aqui embaixo A água Coloca então Aqui o café Nesse Essa cumbuquinha Né E essa parte aqui Ela tem Uma parte onde ela condensa Fica mais frio Sobe o café Essa parte Que é o filtro Então de modo Que você conecta aqui E vai esquentando Esquenta o café Aqui embaixo Ela passa A água Ela passa pelo café E o café Vai saindo aqui Condensando Na parte de cima Muito prática Muito boa Legal Vou ligar o cafezinho Aqui Não é No foguinho Fogareiro Na paz Vou montar Nosso Cafezinho Tamo junto Bora lá Né Vezinho O processo Aqui Cafézinho Brotando E a maluca Esperando Tá com fome Parceira Sempre Obrigado Obrigado Beleza Aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto